A CPI da Lei Rouanet ouviu nesta quinta-feira o ministro da Cultura, Marcelo Calheiro. Ele falou dos novos controles que estão sendo implantados para combater fraudes no financiamento de projetos culturais através do mecanismo de renúncia fiscal. O ministro da Cultura elogiou a CPI. Segundo ele, os deputados estão cumprindo o papel de fiscalização do poder legislativo e estão tendo o cuidado de não criminalizar a Lei Rouanet, que financia hoje mais de 3 mil projetos culturais no país. Ele falou que até o fim do ano começam a ser implantados novos mecanismos de controle, com o cruzamento de dados entre vários órgãos do governo. O ministério já está prestes a assinar uma portaria interministerial com o Ministério da Justiça, um acordo de cooperação tanto com a Receita quanto com o Ministério da Transparência. A gente adotou uma série de medidas nas gerências. Eu acho que o grande divisor de águas vai ser a adoção do cartão do proponente. Todo projeto da Lei Rouanet vai ter um cartão de crédito que vai ser utilizado e que vai dar muito mais transparência ao uso dos recursos. O autor do requerimento para audiência comparou os novos instrumentos de fiscalização com a situação da Lei Rouanet no governo anterior. Segundo ele, havia total descontrole. Grande parte da prestação de contas são notas fiscais frias, empresas fantasmas, empresas que estão paralisadas há anos e que, pelo CNPJ, cruzado com o Ministério da Fazenda, com a Secretaria da Receita Federal, é totalmente possível saber se a empresa existe, se ela está em funcionamento ou não. Então, é questão de, realmente, vontade política de fazer a informatização da prestação de contas. Eu não sei se é conivência, se é interesse de não ter controle, o que a gente percebe, realmente, que é um descontrole total. A deputada Érica Cocay rebateu a acusação. Ela disse que o próprio ministro reconheceu os avanços na fiscalização dos recursos da Lei Rouanet no governo Dilma Rousseff e acusou os deputados governistas de querer politizar o trabalho da CPI. Os deputados não podem querer transformar a CPI em palanques, em palanques ou em construções de ódio, em palcos de ódio, ódio contra A, contra B. Uma CPI é para se investigar, se investigar. E as investigações e o caminho dessa CPI têm apontado a capacidade que teve o governo anterior de enfrentar essas denúncias e dar respostas à sociedade.